Obrigado Jesus, obrigado Jesus Olha o zap que é, ah é o Fred Kennedy, o vereador de Morros, é? Boa tarde, tô ligado no programa, Fred Kennedy de olho Vereador Fred Kennedy, olha aí rapaz Que neste ano novo os nossos sonhos sejam tão grandes quanto a vontade de realizá-los Olha aí, grande Fred Kennedy Tu fala aí, Morros, eu quero parabenizar a dona Dilma da pousada Pedra Grande Que pousada que ficou linda, né? Que era a pousada Pedra Grande, né? Onde tem aquele banho lá, fantástico, parabéns viu? Dona Dilma, pela bela pousada, aquele visual que o cara passa lá naquela rodovia Só olha e dá vontade de parar logo Já não? Cadê? Olha o Instagram da pousada, vamos ver, deixa eu ver Cadê? Joga aí, o que tá escrito aí, vamos lá Olha o Instagram da pousada aí, ó Meu amigo Instagram linda, nova pousada Pedra Grande, olha aí Isso é turismo, nós temos que mostrar o turismo, olha aí, ó Pousada, mostra aí, vai mostrando aí, ó Agora volta, agora entra aqui, ó Voltou, entrou, conforto, ó Pousada Pedra Grande, tá vendo aí, cara? Lazer, tá muito bonita essa pousada aí, viu? Você que vai pra Morros, você que vai pra Barreirinha, ó Opção para toda a família Agora o monitor aqui tá legal Vamos ver se continua Só um minutinho Fica de plantão Pronto, ó Então, muito legal pousar a Pedra Grande aí, né? Tudo bem, olha Eu quero mandar um grande abraço aqui Ao meu amigo, é... Meu amigo Jorge Maciel Presta bem atenção Antes de... O nosso querido Jorge Maciel Que esteve aqui no nosso programa É... É... Antes do final do ano Com o nosso executivo de contas O nosso querido Paulo Lima, né? Figura brilhante, né? E nós por duas vezes conversamos aqui com o Jorge Eu conheci o Jorge de nome da Impacto Altidó Mas essa convivência com esse ser humano No coração lindo É o mais importante E não foi à toa Que a sua Impacto Altidó Foi escolhida a empresa do ano de 2018 É não? Pela Associação Comercial do Maranhão Porque diante dos serviços prestados Diante da maneira como ele Se confraterniza com os seus funcionários E acima de tudo Pelos serviços relevantes assistenciais Que ele presta a entidades filantrópicas Abrindo espaço dos seus lindos e fantásticos altidós Iluminados ou não Não importa Mas fazendo a sua missão Que é de fortalecer a sua marca E acima de tudo Fortalecer aqueles que precisam da marca da Impacto Não é não? Então eu fiquei muito feliz hoje Ao conversar com o Jorge Maciel E ele empolgado Como eu sou empolgado também, né? Porque eu... Viu Jorge Maciel? E todos vocês que me ouvem Olha, você sabe quando termina a jovem? A juventude das pessoas é que está aqui dentro Quando termina o entusiasmo Você tem que ser entusiasta a vida inteira A idade do ser humano é apenas um detalhe A idade é minúscula O que vale no homem no sentido sociológico Como é mulher É o fortalecimento da maturidade Quando ele discerne o joio do trigo Na verdade ele sabe discerner o joio do trigo É isso que você é, meu amigo Jorge Maciel E vamos esperar E nós vamos ver Dentro de mais algumas horas aí Vários altidós espalhados pela cidade Sob a 21ª Feijoada do Zumbido Que vai acontecer dia 16 E isso pra mim É uma satisfação muito grande Ter a Impacto Altidó como parceira Porque a gente quer ver o que? A alegria e a felicidade das pessoas Agora, quero comunicar A todos vocês que estão ligados conosco Que as camisas personalizadas Ainda não estão Nas óticas de início do shopping Pátio Norte Rio Anil Shopping da Ilha São Luís Duas lojas no Amor Momental E uma outra loja lá na Avenida dos Holandeses E três na Rua Grande Não estão ainda No dia que as camisas estiverem nas lojas Pra você adquiri-las Entendeu? Nós vamos noticiar Agora, a partir de hoje Vai rolar aí nas redes sociais No nosso Na nossa fanpage No nosso Youtube No nosso Instagram Um comunicado que eu vou passar a vocês No dia que você poderá adquirir sua camisa Mas tem muito tempo ainda Nós devemos brincar o Carnaval Vivenciar as prédias do Carnaval Não é não? Que isso é que faz com que nós sejamos felizes Jorge Maciel Grande abraço Se eu for mostrar pra vocês O VT Maravilhoso Da Impacto Outdoor E eu tenho uma novidade Que eu acho que as pessoas Que já conhecem Lá no Golden Que é um Taz Café Mas depois que nós mostrarmos o VT Por gentileza Vamos mostrar o VT Da Impacto Veja aí, vamos lá Se você quer um resultado imediato E eficiente Para divulgar a sua marca O Aldor É o que mais causa impacto Na Impacto Outdoor Você tem impressão de qualidade E são 160 placas Totalmente iluminadas em LED Distribuídas nos pontos Mais bem localizados De São Luís Raposa Passa do Lumiar E São José de Ribamar Solicite uma visita E faça já seu orçamento Sem compromisso Ligue 32367136 E acesse o nosso site www.impactooutdoor.com Impacto Outdoor Excelência em mídia exterior Agora meu amigo Jorge Maciel Meu amigo Paulo Lima E as pessoas que gostam de tomar Aquele cafezinho gostoso Cafezinho é o que é coisa de brasileiro E o nosso querido Golder Que eu sempre disse aqui Que é o shopping da moda Numa localização estratégica Você chega na praça de alimentação Tá lá O Tasca Olha aí O Tasca Café Olha aí Rapaz, isso tudo é serviço É servido lá É Tasca Café Olha aí Deixa eu me aproximar aqui Vai falando aí Brusqueta de camarão O que mais? Vai me mostrando aí Vai me Muita Morta de chocolate com café Isso é um chantilinho Que tem É um chantilinho Tasca Café Isso é chantilinho Morta de doce de leite Esses são os proprietários Ou são pessoas que Hein? Ah, são Ah, são servidores Olha, olha que coisa maravilhosa Olha que Olha que café Rapaz, eu vou lá Hoje lá Hoje eu vou lá Depois que eu sair da minha andada Da litorânea Eu vou lá nesse Tasca Café Brusqueta de carne Com vinho rosê Olha, siga no Instagram Olha aí, ó Tasca Ó Fé Série Z Rapaz, olha E Isso Olha, aquele cidadão Deve ser o proprietário Será que é ele? Não sei se é Não sei Deve ser, né? Eles fazem que o Jorge Maciel Tem bom gosto, né? Porque, meu amigo Olha, olha que Olha que coisa linda Esse Tasca Café No Golden, cara Fantástico, né? Não Por isso que o Golden É o Shopping da moda Tasca Café neles Olha, Jorge Olha, Jorge Qual a galera sentada aí, ó Sempre feliz da vida Sorridente, né, Jorge? Um abraço, querido amigo Deus lhe proteja E Louvemos o Senhor Louvemos a Jesus Como diz Neguinho da Beija-Flor Que legal, né? Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá aqui Vamos aqui Mais um aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui Como escolher o seu imóvel Busca pelo seu imóvel Não se apresse Vai devagar com o andor Que às vezes o santo é de barro Se o pender ele cai Esfarela Veja como é que você pode Conseguir o seu imóvel Numa boa e numa ótima Confira aí Vamos lá Escolher o imóvel com muitos problemas Pode ser a solução Tá louca? Não Assiste o vídeo até o final Que eu garanto que tu vai entender Primeira dica Defina o que que você precisa do imóvel Quantas pessoas vão morar lá? Pra saber quantos quartos Quantos banheiros Gosta de cozinhar? Cuida a cozinha Gosta de churrasco? Tem que ter churrasqueira Gosta de ficar na sala? Tem que ter só uma sala grande Cada imóvel vai ter que ter a sua cara Então defina o que você quer Pra procurar o imóvel ideal Dica 2 Caso ou apartamento? Vai depender de novo da sua cara Gosta de jardim? De cuidar de planta? Caso Precisa viajar toda hora E quer ter mais segurança? Apartamento ou casa em condomínio? O imóvel ideal tem que ter o que você gosta E o que você precisa Dica 3 Não perca tempo Tempo é dinheiro na vida de todo mundo Então pesquise em portais Dá uma olhada em valor Em localização Em bairro O que você precisa Com calma Porque às vezes perder tempo Antes de ir visitar É ganhar tempo lá na frente Lembra que eu falei no início do vídeo Que problema podia ser solução? Pois é A dica 4 é isso Procure pelos defeitos Como assim Raquel? Tá maluca? Não Chega no imóvel E vai olhar Parte elétrica Parte hidráulica Parede Porta Por quê? Imóvel mais ou menos Que nem casamento É melhor a gente conhecer Os defeitos Antes de se comprometer Então dá uma olhada Pra ver se você vai suportar Esses defeitinhos Que o imóvel pode ter Um beijo E até lá E até lá